Estamos aqui na BR-365, próximo que é o Trevo da Pipoca, né? Esse grave acidente envolvendo esse veículo aí, esse Corolla, com um rapaz aqui de pato, situação um pouco grave, né? E dá pra perceber aí, a gravidade foi um acidente devido aí aos estragos, né? Do carro aí, dá pra ver os Corolla, placas de patos. Informação aqui, ele atravessou todo esse canteiro aqui, veio parar aqui, o Samu esteve aqui dando todo o apoio, né? Aí o motorista estava sozinho no carro. Dá pra perceber aí, como é que foram os estragos. Já me ficou bastante, o veículo aqui desse negócio aí. Tem peça pra todo lado, né? Do carro. E pela situação, ele ia na principal, né? Perdeu o controle e acabou atravessando todo esse canteiro aí, até parar nesse local. A polícia federal tá aqui, a polícia militar também dando apoio. E pedaço de carro pra todo lado. Que nome que ele acabou batendo, né? Deu a capotar. A situação aí de... Dá pra ver aí, ó. Pedaço de carro pra todo lado. E... E aí E aí E aí Obrigado.